Oi gente, finalmente meu celular está consertado. Agora vou jogar Boa ou Stars no canal, ok gente? Olhem como é minha conta, comecei a jogar em 2023. Meu perfil. Meus troféus. Meu nível na ranqueada. Agora vou ver a loja. Nossa, 600 moedas. Agora meus brawlers. Então esse foi o vídeo, tchau gente. Se vocês quiserem eu vou fazer uma live de Poestar. Tchau. Tchau.